Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Você se recorda do cantor Steve Perry da banda Journey? Eu confesso que eu não me recordava dele, mas graças a participação do nosso inscrito Vladimir, deixaremos registrado aqui um pouco sobre a carreira do cantor. No vídeo de hoje, recordaremos um pouco da história de Steve Perry, como de quando ele morou numa fazenda com o seu padrasto, a passagem pela banda Journey, sua curta carreira solo, seus planos para o futuro e várias de suas músicas. Mas antes de ir para o conteúdo do vídeo, eu gostaria de mandar um oi e um abração ao Vladimir. Abração, viu Vladimir? E muito obrigado pela sua sugestão e por nos acompanhar aqui no nosso canal. Valeu! O cantor-compositor e músico Steve Perry, mais conhecido como Steve Perry, nasceu em 22 de janeiro de 1949 nos Estados Unidos. Filho de pais portugueses, ficou conhecido por ser o vocalista da banda Journey, no período de 1977 a 87, e no período de 1995 a 1998, quando ele se afastou, dizendo que estava com problemas de saúde. Ainda jovem, Steve mudou-se para a fazenda de criação do seu padrasto, vivendo lá até os 18 anos, quando se mudou para Los Angeles para tentar realizar o seu sonho, que era de seguir na carreira musical. Não, 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 não. Em Los Angeles, ele trabalhou como engenheiro de som para a Cristal Studios e participava de vocais em comercial de rádio e televisão. Neste período, participou de várias bandas, como a Dollar Mills, Salles, Ice e Pizzas. Quando estava para ingressar na Alien Project, o baixista do grupo morreu num acidente automobilístico, e Steve ficou tão abalado com a morte que desistiu da carreira que mal tinha começado e retornou para a fazenda do padrasto. Após muita insistência da sua mãe, ele resolveu tentar mais uma vez. E foi em 1977, quando uma fita demo da banda Alien Project chegou na hora certa das mãos do empresário Herbie Rieber, que estava bem naquele momento procurando um vocalista para o Journey. Após uma conversa entre os dois, Steve Perry tornou-se o vocalista do grupo. O primeiro álbum solo de Pizzas Perry veio em 1984. Foi um grande sucesso comercial, rendendo dois singles de sucesso, incluído O Cherry, que foi uma canção dedicada a sua namorada, Cherry Suoford. Perry trabalhou no segundo álbum, mas acabou por arquivar, e só lançou seu segundo trabalho solo em 1994. E aí E aí E aí E aí E aí Após vários anos afastados dos holofotes, retornou em 2018 com o álbum Traces. Nesse trabalho, Perry revelou que a idade e a busca por autenticidade em sua arte foram fatores determinantes para o manter longe dos palcos e não realizar turnê para a divulgação do novo trabalho. Steve Perry é amplamente reconhecido como um dos maiores vocalistas da história do rock. Sua capacidade de transmitir emoção através da sua voz inspirou inúmeros músicos e cantores, como John Bon Jovi. Steve recebeu o apelido de The Voice pelos fãs, críticos e colegas musicais devido a sua voz forte, melodiosa e capaz de atingir notas altas com facilidade. Segundo a revista Rolling Stone, Steve Perry revelou sua paixão renovada pela música e que planeja retornar aos palcos de forma triunfal com um novo trabalho. E comentou também sobre a sua luta interna para retornar às turnês, expressando um profundo desejo de redescobrir o amor pela performance ao vivo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse nosso vídeo. E eu vou ficando por aqui. E antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!